Oi pessoal, mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Quem não me conhece, meu nome é Patrícia, seja muito bem-vindo ao meu canal, pode me chamar de parte, tá pessoal? E quem não for inscrito, gente, se inscreve no canal pra ajudar a gente, tá bom? Deixa aquele like caso você goste do conteúdo do vídeo, tá bom? E eu agradeço do fundo do coração. E vamos pro assunto então, pessoal, sem muitas delongas, né? Gente, eu vim falar hoje sobre um assunto de uma doença que ela sempre existiu, só que muito pouco se falava, né? Sobre o assunto. Que é adenomiose. É um nome estranho realmente, né pessoal? Só que é uma doença que muitas mulheres passam por ela e não sabem, demora pra ser diagnosticada, tá pessoal? A mais conhecida, na verdade, é a endometriose. É a que mais falada, é a que mais você ouve as mulheres falando o que tem, o que conheceu alguém que teve. E adenomiose, na verdade, era pouco falada. Até que, deu esse boom de explosão na internet, voltou a se falar sobre adenomiose. E o que fez dar esse boom na internet foi devido àquela, a nossa cantora lá sertaneja, né? A Simone da dupla Cacimária. Ela teve filhinho há pouco tempo, né? Se eu não me engano. E ela teve que retirar o útero por causa dessa doença, né? Porque foi detectado nela que ela tava com adenomiose. Então, gente, é onde surgiu muito, assim, o assunto voltou. Voltou com força total. E eu gostaria de aproveitar, então, essa brecha, gente, pra falar pra vocês, mulheres, que tá tendo esse tipo de sangramento, tipo burra de café, que é uma característica, sim, da anidação, porém, porém, pessoal, ela também é uma característica de uma outra doença, que seria a adenomiose. Por isso que eu tô aqui pra explicar pra vocês, tá? Se, de repente, você, que tem esse corrimento com frequência, às vezes, até, não teve uma vez só, e achou que fosse inidação, fez o teste, só dá negativo e o tempo passa e você continua tendo esse tipo de sangramento, aquele sangramento mais amarronzado, mais escuro, puxado pro preto, isso fora do período menstrual, tá, pessoal? Isso pode, sim, ser sinal de adenomiose. É claro, gente, que tem muito mais outros sintomas. Eu vou comentar com vocês aqui no vídeo os outros sintomas, pra, de repente, se você ver que você se encaixa nesses sintomas, procure seu ginecologista, tá? Porque o único, gente, o único exame que detecta adenomiose é o transvaginal. Você tem que fazer um ultrassom transvaginal pra ver, realmente, se você tem isso ou não, tá? Tem muita gente, às vezes, muitas mulheres, que, às vezes, acham que o Papa Nicolau, o exame preventivo, vai dizer se você tem ou não tem. Gente, não tem como ele detectar isso, porque o exame do preventivo, ele é colo do útero, então ele vai ver a entradinha do útero, ele não chega a mostrar o que tá acontecendo por dentro do seu útero, né? E a adenomiose, tanto quanto a endometriose também, são problemas do útero. Então, tem que ser visto através do ultrassom transvaginal, tá bom? E, gente, outros sintomas que as mulheres podem ter, então fique de olho nos sintomas que eu vou falar pra vocês aqui agora. Dor durante a relação sexual. De repente, toda vez que você vai lá ter a sua relação, você vê um certo incômodo, você vê que dói, você não sabe explicar muito bem qual é a dor, mas você vê que é um incômodo. Fluxo, pessoal, fluxo menstrual muito longo ou muito intenso, sabe? Quando sai muito sangue na época da menstruação, ou você dura muitos dias durante o mês todo. Muita gente já acha que a endometriose, muitas vezes, pode não ser endometriose, pessoal. De repente, você pode estar com a adenomiose e não sabe, tá bom? E outro tipo de sangramento também. Fora esse que eu falei do fluxo, que seria no dia da sua menstruação, tem muitas mulheres que ficam sangrando ao longo do mês, de pouquinho. E é onde acaba saindo esse tipo de sangramento borra de café que eu falei pra vocês, tá? Que é um sangramento mais escurinho. Muitas vezes fica sujando a calcinha, sai somente na hora de se limpar. Então, isso durante o mês todo, tá? Num período que não estaria pra você estar menstruando. E isso também se parece muito com a endação. Então, às vezes, mulheres que estão tentando engravidar, elas ficam de olho pra ver se vão ter esse sangramento, que não são todas que tem, é claro, né? O sangramento de endação. Mas elas acham que isso aí poderia ser o indício. Poderia, poderia sim, claro. Pode ser indício realmente de endação. Mas se de repente, passou os dias, você fez exame, fez outro exame, fez três exames de farmácia com os dias diferentes depois desse sangramento, né? Desse pequeno sangramento. E só dá negativo, gente. Fez exame de sangue e não constou gravidez nenhuma. E você tiver esses outros sintomas, gente, procura saber se não é adanomiose, tá bom? Procura saber, porque tem tratamento, você tem que se tratar. Não é uma doença maligna, ela é 100% benigna. Por que a cantora Simone precisou tirar o útero, pessoal? Cada caso é cada caso. Ela é uma doença benigna, como eu falei pra vocês. Só que o que acontece? Ela tira a qualidade de vida da mulher. Imagina que horror, gente, pra uma mulher você ficar sangrando o mês quase que inteiro. Com cólicas intensas o tempo todo. Tipo, isso tira a sua qualidade de vida. Muitas mulheres precisam trabalhar, precisam fazer outro tipo de coisa. E isso incomoda de uma certa forma, que muitos têm que faltar no serviço, têm que ficar pegando atestado. Não se sentem bem. Até se não trabalham fora, gente. O incômodo é muito grande, realmente. Então, é por qualidade de vida que você tem que fazer esse tratamento, pessoal, tá? Que ninguém merece ficar sangrando tanto assim durante o mês inteiro, sentindo dores, né? Então, pessoal, outra coisa também que você pode sentir, de repente, nesses sintomas, é o pé da barriga inchado e dolorido. Que seria um outro sintoma de início de gravidez? Sim, poderia ser sintomas, como eu falei, de inidação. Mas, de repente, começou a dar negativo, gente. Vocês estão com esses sintomas? Procurem ver, então, se não é adenomiose, ok? Você sente esse peso no pé da barriga, um inchaço. Você começa a apertar, parece que tá todo dolorido, como se tivesse inflamado por inteiro. Gente, então, os sintomas que eu falei pra vocês, os mais comuns, são esses, tá bom? E eu queria falar pra vocês quais são os fatores de risco também. Existe um fator de risco que pode levar a mulher a ter esse tipo de doença, que é adenomiose, tá? O primeiro fator de risco, de repente, é a mulher que menstruou muito cedo. É uma menstruação precoce. Precoce que eu falo, gente, é com menos de 10 anos de idade, tá? Isso aí é considerado precoce perante os médicos. Então, gente, se você teve, você pode ter uma propensão a mais futuramente ter uma adenomiose, tá? Outro fator de risco também, pessoal, o uso de anticoncepcional por um longo tempo. De repente, você toma anticoncepcional há anos, tá? É claro, gente, que a mulher que não quer engravidar, ela vai querer tomar, né, e tal, vai querer ter os seus cuidados. Mas tem o seu lado ruim também na pílula, né, pessoal? E um dos... do lado ruim pode ser isso, pode ser um fator de risco, pode ser que colabore futuramente pra mulher ter adenomiose. Mulheres que já teve filhos também, tá bom? É um outro fator. Se você já é mamãe e você... Você também tem uma leve chance de ter adenomiose. E outro fator de risco também, pessoal, é mulheres de 40 a 50 anos. Então, nessa faixa de 40 a 50 anos, aumenta bastante o fator de risco também pra essa doença, tá? Então, é bom você sempre fazer aquele check-up, gente. Tá vendo que o seu fluxo tá diferente, tá se sentindo mal, tá incomodado durante a relação, tá saindo essa borrinha de café e você já viu que não é gravidez. Corra atrás, faça o transvaginal, converse com o seu ginecologista, tá, pessoal? Pra ver se ela... se pode ser. E daí a médica entra pedindo esse exame de ultrassom transvaginal. Você faz e descarta a possibilidade de ser ou não. O que que piora a adenomiose pra quem já tem, tá? Tô falando pra quem já tem, ok? Seria o hormônio estrogênio. E esse hormônio, o próprio organismo da mulher já produz, que ele é produzido nos ovários. Esse hormônio, o estrogênio, ele é o responsável pela menstruação que você tem todo mês. Então, o seu ovário prepara e libera esse estrogênio. Só que esse estrogênio, pra quem tem adenomiose, gente, é uma bomba. É como se fosse uma comida que você tá dando pra aumentar cada vez mais a sua doença. E como controlar isso, pessoal? O médico, geralmente, ele entra com outro hormônio. Que é pra diminuir, pra cortar a sua menstruação, no caso. Porque quanto mais você menstrua, cada vez que passa o ciclo, às vezes você vai vendo que você só tá piorando. Tá piorando a dor, tá piorando o fluxo sanguíneo. Cada vez que passa, cada mês que passa, você vê que fica mais intenso, mais dolorido, mais sofrido. Mas é por causa disso. Quanto mais você vai menstruar, mais vai produzir estrogênio e mais vai piorar a sua doença. Aí o que acontece? O médico pode entrar com a progesterona, tá bom? Que pode ser em tipo de... Pode ser... Ele pode entrar com uma injeção trimestral, né? De progesterona, que é aquela de provera, né? Ou ele pode utilizar também um medicamento. Um medicamento... O mais utilizado, pessoal, é aquele de enogestre. Até marquei aqui, porque eu não esqueci o nome, tá? Ele é o mais utilizado, que é um comprimir que você tem que tomar e emendar uma cartelinha na outra. Que é pra não ter o perigo de acontecer de descer a menstruação pra você. Porque quanto mais você menstrua, mais produz estrogênio e mais vai piorar a sua doença. Então o médico tem que fazer essas duas coisas. É as duas coisas que ele vai fazer antes de tomar qualquer atitude de tirar o seu útero. Não se preocupe com isso, gente. Tirar o útero é uma das últimas opções do médico. Quando que ele entra pra retirar o útero, pessoal? Eu vou dizer uma das coisas que pode acontecer. É quando a mulher, por exemplo, já teve filhos. Ela é nova ainda, por exemplo, tem uns 30 e poucos anos. Ela já teve quantidade de filhos suficiente. Já é operada, muitas das vezes. Já fez ligamento de trompas, alguma coisa assim. Só que o que que acontece? Ela não vai ter mais filhos dali pra frente. Só que ela tem endonomiose. Então ela fica com aquele sofrimento o tempo todo, o mês todo, gente. Aí a opção do médico, é claro que não é entrar com medicação, gente. É claro que ele vai conversar com a paciente. Vai preferir retirar o útero. Porque ela já não vai mais utilizar esse útero, tipo, pra engravidar. Vamos dizer assim. Não vai ter aquela finalidade. Então eles entram em comum, um acordo. E geralmente, é decidido junto com a paciente. Você realmente não quer mais ter filho e tal. Aí vamos então entrar com a operação. Que foi o que aconteceu com a cantora Simone, né? Da Simone Simaria. Agora, pode ser de outra forma, gente. De repente, uma mulher que já tá com seus 40, 40 e poucos anos. Tá próximo de entrar na menopausa. Na menopausa ela não vai mais menstruar, concorda? Então, gente, já vai dar uma melhorada enorme. Vai melhorar muito essa doença. Você vai deixar de estar dando alimento pra essa doença crescer cada vez mais. Então, se faltam poucos anos pra você chegar lá, pra que o médico vai querer tirar, gente, o seu útero? Pra quê? É muito mais fácil ele entrar com medicação, entendeu? E pra você ir controlando. Ele entra com uma medicação, suspende. Você não vai menstruar, porque ele tá entrando com a medicação certa pra suspender a sua menstruação. E ele vai controlando isso até você entrar na sua menopausa. Então, gente, aí é o que eu falei. A retirada do útero é uma das últimas opções do médico, tá? A não ser que a paciente queira, gente. Aí vai partir da paciente. Mas isso você tem que ter em mente o quê? Que você não vai poder engravidar mais. Então, é pra quem já tem quantidade de filhos suficiente. Que eu acredito que seja, às vezes, a vontade da cantora Simone pode ter sido isso, né? Ela pode ter tido essa vontade. E pra tirar esse incômodo, gente. Pra acabar com esse sofrimento todo, né? Pra ter uma melhor qualidade de vida. Então, passa o transvaginal. Passa no seu médico, tá? Procure ver se você não tá com isso. Com esse tipo de doença, tá bom? E eu queria mandar um beijo pra vocês. Um beijo, tá? Da parte pra todos vocês. Obrigada pra quem assistiu o vídeo até o final. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, por favor, tá? Pra dar aquela força pra gente aí no canal. E aguardo os próximos vídeos, que vai ter um assunto bem interessante pra vocês. E deixe nos comentários. Se você sabe de alguém que tá passando por isso, tá? Compartilhe o vídeo, se você achar que tem alguém que gostaria de ver. Que o conteúdo serve pra pessoa. Gente, deixe nos comentários dúvidas. O que vocês quiserem. A gente vai conversando por aqui nos comentários, ok? E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.